Você quer saber os principais concursos previstos ainda para o ano de 2019? Então você vê o lugar certo. Aqui nós vamos tentar de uma forma resumida dar um panorama geral dos principais concursos que você ainda pode fazer esse ano. Como você já sabe, quem descobre esses concursos de antecedência acaba tendo uma vantagem competitiva muito grande e geralmente as pessoas que são aprovadas em concursos são pessoas que como você, muito antes do edital sair, já sabiam que o concurso vai sair porque acompanham o nosso trabalho ou veem em outros lugares que tem por aí. Bom, se você não me conhece, eu sou o Wagner Fernandes, sou aqui do próximosconcurso.com Já fui aprovado em diversos concursos, atualmente sou fiscal do ICMS de São Paulo e a gente criou o Próximos Concurso aqui para ajudar você a alcançar o sonho de uma vaga em um concurso público. Então, o que precisar pode contar com a gente. Mas vamos direto ao ponto, vamos ver o que você vai ver nesse vídeo. Primeiro a gente vai ver os concursos fiscais, tribunais, controle de gestão, militares. A gente vai dividir isso aqui por áreas para você não ter dificuldade. Então, se não está na área que você quer, pula o vídeo um pouquinho mais para frente que talvez esteja na área que você quer, ok? Bom, vamos começar pelos concursos de tribunais, então. Concurso do TJ Amazonas. Está em fase de definição de banca. Logo, logo a gente vai saber a banca. Acompanhe as notícias lá dos próximos concursos que você vai descobrir. A previsão é 200 vagas. TRT da Bahia. Já tem comissão formada, mas ainda não tem previsão para 2019 por questões orçamentárias. TRT Espírito Santo. Comissão formada. O concurso depende do aval do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para ser realizado. TJ Minas Gerais, primeira e segunda instâncias, está no projeto básico previsto ainda para 2019. Ou seja, é uma possibilidade ainda para 2019. TRE Mato Grosso do Sul. Não tem previsão ainda para 2019 e 2020. Então, infelizmente, a gente não tem boa notícia para quem quer esse concurso. Pode ser que mude o panorama. Esse é o panorama agora. TJ do Paraná. Já tem a Banca SESP, SEBRASP. Está previsto para 2019, 114 vagas para técnico judiciário. Então, se você quer um concurso de nível médio, é do Paraná. E esses concursos são excelentes porque eles costumam chamar muito mais pessoas. Ok? Vamos continuando na área de tribunais. TJ do Rio Grande do Sul. Já tem comissão formada. Está previsto para 2019, 28 vagas para oficial de justiça e assistente social. TRE Santa Catarina. Está autorizado desde 2017. Está aguardando o dinheirinho aí. Está difícil, a gente sabe. Mas esse aí talvez saia ainda em 2019. TJ São Paulo. A gente sabe que tem uma situação de grande número de déficit de servidores. O próprio tribunal está divulgando isso. Segundo eles, 5.393 ocupantes de escreventes técnicos judiciais já podem se aposentar. Pode ser que estoure ainda em 2019. A gente não promete, mas tem uma chance muito boa. TJ Tocantins. Tribunal de Justiça depende de um parecer judicial. Ou seja, ele está enrolado. Pode ser que saia, pode ser que não saia. TRF terceira. Pode ser que ainda tenhamos em 2019. TRF 4 já tem comissão formada. Foi autorizado 29 vagas para analista e técnico judiciário. Se você quer ter o TRF 4, é uma excelente oportunidade. Como já disse, pode ser que ele chamem muito mais pessoas. Ainda em tribunais e afins. Ministério Público do Ceará já tem comissão formada. Provavelmente, segundo a vaga, 52 vagas para promotor de justiça. Ministério Público do Espírito Santo. Estão vendo estudos para ver a viabilidade. Pode ser que saia, pode ser que não saia. Ministério Público do Pará. Banco organizado. É CETAP. Estão previstas 15 vagas imediatas. Mais cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de administração. Então, é um cargo muito específico. Ok? Agora, vamos para os fiscais. Bem, os fiscais é mais enroladinho, mas vamos lá. Receita Federal. É que todo mundo quer, mas é muito difícil de acontecer em 2019. Eu preciso ser realista com você. 2020 tem alguma chance. Mas lembrando que agora o tempo entre a autorização e a data da prova são 10 meses. Ou seja, no universo de 10 meses, a gente não tem chance nenhuma. E SSB Team. Banca definida. Vai ser a OSCP. Projeto básico divulgado. Provavelmente vai ter muitas vagas para auditor fiscal. E SS Campinas, a cidade onde eu moro. Já tem a banca definida. A VUNESP. VUNESP, desculpa. São duas vagas para auditor fiscal e duas vagas para agente fiscal tributário. Pode ser que chamem mais pessoas. E SS Fortaleza. Está no projeto da lei orçamentária. Vagas para analista do Tesouro Municipal e auditor do Tesouro Municipal. Está aí uma excelente oportunidade para quem é de Fortaleza. Ainda na área fiscal. ISS Porto Alegre. Está autorizado desde 2018 com problemas orçamentários. Ainda não saiu. Pode ser que saia a qualquer momento. ISS Uberlândia. Já tem banca definida. Deve estar estourando aí. Cefras Acre. Bom, desde 2017 está enrolado. Pode ser que saia. Pode ser que demore um pouquinho. Mas uma hora sai. Cefras Alagojo. O governador já anunciou que vai ter concurso. A autorização está andando. Provavelmente vai sair ainda em 2019. Ainda fiscais. Cefras Distrito Federal. Deve estar estourando. Se você quiser ir para Brasília. É uma excelente oportunidade. Salário bom. Um cargo bom. 120 vagas para auditor fiscal. 40 imediatas e 80 para formação de reserva. Para uma cidade do tamanho de... Não sei se vai chamar Brasília de cidade. Mas para um território. Não. Uma cidade do tamanho de Brasília. Está muito legal. Cefras Espírito Santo. Já tem comissão formada. Deve estar saindo por aí. Cefras Voraima. Já tem estudo. Já tem necessidade. Deve estar estourando aí. Cefras Sergipe. Já foi publicada uma autorização para o novo concurso. Isso pode ser que esteja estourando aí. Bom. Área de controle e gestão. Vamos ver como é que está. TCDF. Já temos algumas informações que vai ser acesso. Vão ter algumas vagas para conselheiro. Para auditor de controle externo. Procurador. Está em um concurso bem interessante. TCE Alagoas. Bom. Já faz um tempo bom que não tem concurso. Acredita-se que pode estourar ainda em 2019. Certeza a gente não tem que omidar. TCE Bahia. Estava previsto no projeto da lei orçamentária 24 vagas. Então existe uma chance muito boa desse concurso sair. TCE Goiás. Foi assinado pelo presidente do tribunal uma portaria para fazer uma comissão. Quando forma comissão é sinal que deve estar estourando. Entre 2019 e 2020 deve estar estourando. Ainda na área de controle e gestão. TCE Rio de Janeiro. Que já teve grandes problemas aí. Mas está formada uma comissão. Estão autorizadas 40 vagas para analista de controle externo. Pode ser que saia logo, logo, logo. TCE Rondônia. Banca definida. Já é o SESP-SEBRASP. A previsão é que o edital vai ser publicado ainda em 2019. Ou seja, deve estar estourando aí. Os cargos são auditor de controle externo, analista de tecnologia de informação e procurador. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Já tem orçamento confirmado. Provavelmente deve estar estourando ainda em 2019 este concurso. Tribunal de Contas de São Paulo. Está autorizado 10 vagas para auxiliar técnico de fiscalização. Provavelmente vai estar estourando em 2019. O órgão que todo mundo sonha, que todo mundo diz que é o paraíso na Terra. A TCU. O último foi em 2017. Foi prorrogado até 2 de dezembro de 2019. Pode ser que saia, mas está complicado. Pode ser que tenha algum concurso, porque agora vai acabar. Mas não posso como dar certeza para vocês. Agora vamos para outras áreas. Bombeiro. Acre está autorizado desde 2017. Provavelmente vai estar saindo. A Lagoa já tem a banca definida. O SESP-SEBRASP. Previsão de 100 vagas. Amazonas. Bombeiro da Amazona já tem comissão formada. Provavelmente 224 vagas. Bombeiros de Goiás. Depende do aval do governo. O concurso está autorizado desde 2017. Bombeiros geralmente é estadual. A gente sabe que está com problema orçamentário. Mas assim que for o orçamento, tenho certeza que vão estar estourando todos esses concursos. Polícia Civil. Alagoas. Governador já anunciou que vai ter um novo concurso para agente de polícia e delegado. Então esteja se preparando. Polícia Civil do Amazonas. Comissão formada. Provavelmente vai ter 424 vagas ainda em 2019. Polícia Civil do Ceará. O governador já anunciou que vai dar em torno de 1.500 vagas para escrivão. Desculpa. Inspetor e delegado. Polícia Civil do Distrito Federal que tem um salário excelente. Fica de olho aí. A gente já tem falado. Esse concurso está por sair. Provavelmente serão 300 vagas para escrivão e 1.800 vagas para agente. Excelente oportunidade para quem é do Distrito Federal. Pará. O governador também já anunciou 1.500 vagas para delegado. Escrivão. Papiloscopista. Isso é difícil de falar. Pará. Polícia Civil também já tem autorização de concurso para o cargo de delegado. Bom, Rio de Janeiro também provavelmente. Rio de Janeiro precisaria bem mais. Mas provavelmente teremos mil vagas. Rio Grande do Norte também. Outro que está precisando de muito policial. Já está na fase da banca organizadora. E o Dória já falou que em São Paulo vamos ter 8.000 vagas para a Polícia Civil. Fica de olho porque a Militar já saiu. Está aí. Está de olho. A gente falou que ia sair e saiu mesmo, hein? Polícia Militar. Amazonas. Provavelmente teremos ainda em 2019. 681 vagas para cabo e oficial. Bahia. Provavelmente teremos 2.000 vagas para soldados. Goiás. Já está em formação de comissão. Já temos ideias de banca. Já está tudo bem adiantado. Piauí. Bom, o Piauí provavelmente vai ter um novo concurso. O governador já anunciou isso. Rondônia. Rondônia. O governador está de olho, mas não tem nada muito certo. Provavelmente vai sair. Santa Catarina também já falaram que vai ter mil vagas. Como vocês estão vendo, a área de segurança pública é muito sensível. Os governadores estão tudo anunciando. Provavelmente vão sair todos esses concursos, ok? Bom, IBGE. A gente já anunciou. Já está a notícia lá nos próximos concursos. 400 vagas para temporário. Vai ter muita vaga, mas muita mesmo para o censo do ano que vem. Então você fica de olho que se você quiser um serviço temporário, uma graninha temporária, está estourando. Esse aí é uma excelente oportunidade, ok? Bom, o INSS. O INSS é um problema porque o órgão está explodindo e o governo não está querendo enxergar. Então o próprio Ministério Público veio, está tentando intervir para que logo, logo esse concurso saia. Então deve estar saindo porque a situação lá está caótica. Vai ser uma exceção de todas essas regras que o governo federal está fazendo de trancar os concursos. Então provavelmente o INSS teremos um concurso logo. Bom, além disso teremos muitos concursos. A gente tem concursos todo ano aeronáutico, exército, marinha, o DETRAN de todos os estados. A gente tem a previsão lá nos próximos concursos e temos outros concursos. Bom, meu desejo aqui é que você tenha todo o sucesso do mundo. A gente fez aqui um panorama geral. Coloque aqui algum concurso que você tenha dúvida que a gente tenta lá descobrir, ver onde é que está, ver como é que está a situação. Lembrando que os próximos concursos têm uma sessão que é os concursos previstos, que diariamente a gente compila como é que está a situação de todos os concursos, ok? Meu desejo é que você tenha todo o sucesso do mundo e alcance essa vaga. Abração, pessoal!